O acidente deixou a pista no sentido do bairro centro da avenida Leste-Oeste, interditada durante o trabalho dos bombeiros. O trânsito ficou confuso logo por volta das 4 horas da manhã. Mesmo com um impacto violento, ninguém se feriu gravemente. As duas vítimas do acidente são feirantes e estavam indo para o trabalho. O motorista do caminhão disse para a polícia que seguia por esse sentido da avenida Leste-Oeste e quando chegou aqui no cruzamento da avenida Dom Eduardo, o motorista da Kombi não teria respeitado a sinalização. Furou o sinal vermelho e provocou o acidente. O impacto foi tão forte que o caminhão tombou na pista. A areia foi jogada na pista para conter o vazamento de óleo dos dois veículos, evitando que fique escorregadia, provocando outros acidentes.